Eu só sei que ela chegou, deu uma fungada no sangote, tem que respeitar. Olha, já tá me ligando, já tá me ligando aqui. Oi, esqueleto. Diga aí. E aí, vamos se ver hoje? Tô confraternizando com meus amigos, você quer o quê? Ah, que pena, porque eu tenho uma surpresa pra você, mas tudo bem. Opa, surpresa? Eu disse a tu? Cara, é uma surpresinha. Tô indo aí agora. Ah, tá bom então, tô te esperando, tá? Beijo. Gente, vou aqui já já, vou só ver a mulher, mas já já eu volto. Vamos, sustenta aí. Esse aí não volta mais não. Senta aqui. Meu amor, eu acho que eu vou ficar por aqui pelo chão mesmo, sabe? Vai dizendo. Então, eu queria dizer pra você que a partir de agora, agora, nossos encontros serão a três. Eita, gostei. A partir de agora, serão... Cadê essa, minha amiguinha? Arruma uma amiguinha pra ele fazer umas brincadeirinhas junto, foi? Como é, seu idiota? Você tá ficando doido? Eu tô grávida. Pera aí, homem. Eita, com essa agora, eu fiquei no chão. Como é que eu vou me levantar? Arruma uma amiguinha. NÃO